Patrão, vê se manda consertar o elevador do prédio. Eu subo nove andares pelas paredes e não sei que aguente mais. Tudo bom? Tudo bem. Acabei de contribuir pra economia de gasolina no país. O que você fez? Vendi meu isqueiro. O que você tá lendo aí? Cafus? Ah, processo complicado de acidente de trabalho. Falei acidente de trabalho, você conhece aquela enfermeira do doutor Muniz? Qual? Aquela bonitona? Aquela bozuda que faz português e erra no troco. Sei, sei. Ela teve um filho de semana passada. Ah, mas ela casou, é? Não, foi acidente de trabalho. Com licença, doutor Carlos. Pois não, minha senhora. Pode entrar, filha. Isso aí nem Cafus vai deixar você. Com licença. Obrigada. Hum, cafetão. Ah, meu Deus. Precisa cuidar, tá caindo tudo. É, é, que o patrão controlou. De modo que ele não, ele não sabe se é cilírio. Oh, cafetá, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Tá tudo sujo aqui, patrão. Quando chega a visita, chega a visita você, eu pego tudo desarrumado, tudo sujo. Tudo sujo, tá? Tudo sujo aqui. Pega tudo desarrumado aqui, ninguém vê mais. O senhor, por acaso, perdeu a vergonha aí no chão? Eu não ouvi. O senhor, por acaso, perdeu a vergonha aí? Não, mas se eu achar, eu vou dar pra você que tá ficando mais que eu. É, um em cima da outra. Saia. 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 Só morro. Só morro. Será que é só morro? O meu assunto é privado. A chave tá comigo, posso levar ela lá? É melhor a senhora falar, porque ele não vai sair, senhor. E aí, meu assistente. Licencinha. Licensei que caiu aqui com o coiso no mês. Será que você quer ficar quieto, patrão? Cuidado com essa moça, viu? Por quê? Eu acho que ela já foi envolvida no clima do Salomão e a Yala. Eu acho que ela foi envolvida. Eu tenho até a impressão que não foi aquele cara que matou Salomão, não. Foi ela. Por quê? Na cruzada da perna, o rei morreu. Minha senhora só tá do ouvido. Doutor. Doutor, eu tô aqui mesmo. Pode parar, pode parar. Pode parar. Pode parar. O que é isso aí na mão? O meu lencinho. Isso não é lenço, isso é cascal de formiga. Lenço é isso aqui, filhote. Lenço é isso. Ó. Entendeu? Serra pra assassoar. Lenço de velório, filha. Eu devo pra agazaiar com as negras no trem, ó. Eu venho no meu TL, ó. Meu trem lotado, TL. Aí vem. Quando eu subo no Bangu, agazaio com a negra aqui. Desodorante venceu, ninguém pode olhar pra cá. Porque senão... Sim, mas nós tava da donde? Bom, vamos. Doutor, eu... Eu estou casada há dois anos. Mas eu não aguento mais, sabe doutor? Eu não aguento mais. Eu também. Eu tenho uma pessoa também que nunca que aguentou ficar casada. Como é que ele conseguiu? Meu avô é sempre solteiro. Ele nunca casou. Gostou da minha doutora? Doutor, O Fenebundes foi uma decepção pra mim. Quem é a sua? Pra parar, pra parar, pra parar, pra parar, pra parar. O que é que é? O Fenebundes foi uma decepção pra mim. O que é que é Fenebundes? Meu marido. Claro. Bem feito. Uma pessoa que se casa... Uma pessoa que se casa com Fenebundes só merece Fenebundada. Hoje... Hoje eu sou tão infeliz, doutor. Mas um dia... Um dia... Eu ainda hei de encontrar... Um dia eu ainda hei de encontrar a felicidade ao lado de um homem. Posso considerar isso uma declaração de amor? Doutor, ele tem fumado muito, sabe? Os dentes estão todos pretos. O homem fuma caivão e não sabe, patrinha. Mas agora eu vou pra beber. A vida é agarrada aos postos na rua. Hum... Casou com um cachorro e não sabe, viu? É... Boncília, quando o seu marido vê um amiguinho, ele não balança com o rapinho, não? E hoje, sabe, doutor? Hoje era um 4h30 da manhã e eu acordei. Eu tava na cama, sabe? Eu olhei pro lado. E adivinha o que foi que eu vi? O Fenebundes fazendo pipi no tapete. Pará, rapaz! Pega pra mim! Filma! Olha, se vê! Malucos! Patrão, custa o mata, patrão. Eu tava pensando num fenegundo e... Ah! Pensei que era... Fala, para de falar! Pode conseguir, velho. Ah! Ah! Hum... 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 Te pegui com a mão na botija. Esse é Fenebundes, meu marido. Fenebundes, não. Fenebundes! Já te entendi. É o marco da pilombeta, menina. Patrão, chegou uma criança. É o quê? Não, é... O que é o patrão, doutor Casalberto? Não me interessa. Ele tá chupando batalha. Não me interessa. Não me interessa. Não quer aceitar. Fique sabendo, meu amigo. Filhota. Quer uma sombrinha? Quer uma sombrinha pra você? Mas... Você é um fú! Fú, fú! Fú é a ideia. Fique sabendo, meu amigo. Eu nunca esperava que eu, o neto do barão de Fonfichpurk, o filho do primo do barão Poporovic, fosse passar por humilhação desse. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Por quê? Pode parar. Por quê? Você vai jogar palazão aqui na sala. Pensei aí. Pode parar. Pode parar. Glotil. Glotil. Glotil não é Marília. Glotil! É minha mulher. Fica quieto de mim. Glotil. Tem mulher que é cega. Tem mulher que é cega. Eu nunca esperava. Eu nunca esperava, Glotil. Perdeu com as melancia, filha? Você tirou a mão daí? Deixa eu parar com a minha mulher. Você vai já voar, olha. Ele é o povo, é o louco. Olha, você pode, filhota. Já está casada, grava o bilhete aqui. Olha, eu não aguento. Toma, vou dar um tapa. Te dá um tapa, ó. Eu estou com medo de morrer da menina. Glotil, eu nunca esperava que você fosse procurar a ralé para se defender. Glotil, bota na consul. Vem, amigo. Fique sabendo. Olha aqui. Eu não quero brincadeira, hein? Tá, certo. Que me rappelle, bom papai, a gente já diria que ela tem de barfetuar. Ui, bom, le pescoço. E tem que saber que eu tenho sangue azul. Hum, eu me engoliu tinta de caneta, certo. Oh, le pescoço, le pescoço. Le pescoço, não. Você é francês? Pelegundês. Pelegundês, le pescoce. Le pescoce, cê. Pelegundês, eu vim procurar o doutor Carlos para tratar do nosso divórcio. É o que eu quero! Ah, não grita que eu não sou o sul. É você. Ah, então é o que você quer. É o que você quer. É o que eu também quero. Eu sei o que é que cê quer, filho. Cê quer o divórcio com a moça? Pede o doutor Casalberto da nova. Tá aí, tá caladinho ali. Caladinho, sem parar de nada. Os presentes aqui bagunçaram com o estituto. Eu perguntei, quando você chegou, eu estava começando a contar os nossos problemas para o doutor Carlos. O quê? Ah, estava contando os problemas. Naturalmente, você contou tudo o que eu faço. Você contou tudo o que a minha mãe faz. Você contou tudo, contou tudo, contou tudo. Mas não contou o que você faz para mim, para a minha mãe. E se você não contou, não contou, não contou. Não contou, não contou, não contou. Mas vai para lá, 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 vai para lá. Não, eu não contei não, não contei não, não contei nem o que você faz para a minha mãe. Ah, não contou, muito bem. Quer o uísque, acerte um uísque? Eu não bebo aqui nesta porcaria de escritório. Eu bebo na minha casa. Porcaria de escritório, não. Porcaria de escritório, não. Repite, porqueria. Quem vai me sujar? Deixa essa coisa. Deixa essa coisa. É chá, senhor. Deixa eu conversar com a minha mulher. A coisa se enganou para o teu chá. Quase aqui. Olha onde você foi cair. Olha onde você foi cair. Olha, olha, que é isso? Que é isso? Aqui? É. Tinqueta. Tinqueta. Olha aqui. Tinqueta, roupa nova. Se você contar. Aqui, olha. Tinqueta, roupa nova de dia de 78. De dia? 78. Não me interessa, estou falando com a minha mulher. Olha aqui. Vou te contar uma coisa. Se você falar qualquer coisa da minha mãe aqui, eu conto tudo que eu sei da sua mãe. Ih, entrou a mãe no meio. Agora está lá. Agora vai sair cacetada. Aí que eu quero. Eu conto tudo que eu sei da sua mãe. Eu sei muita coisa. Ah, eu também. O povo da rua também. Olha aqui, Fenebundê. Eu me irrito e te rasgo todo. O quê? Você não vai me rasgar. Eu vou me rasgar. Eu vou me rasgar. Eu vou me rasgar toda a roupa. E eu... Por favor, gente. Eu vou me sentar a cabeça. Vocês de cabeça aqui, vocês não vão resolver nada. Que vergonha, meu Deus. Que vergonha. Vocês não vão resolver nada dessa maneira. Doutor, doutor, eu estou casada com este homem e eu não suporto mais. Eu não suporto mais. É, meu filho, você suportou muito, meu irmão. Você casou com ele dois anos. Eu não casava com essa querida meia hora. Imagina que quando nós fomos para a lua de mel, ele levou a mãe junto. Aí não, aí pode parar. Pode parar, pode parar, pode parar. Pode parar. Lua de mel com mãe está errado. Eu também. A não ser que a mãe seja melhor que a filha, mas é difícil. Quer ficar quieto? Quer ficar quieto? Quer ficar quieto? Está vendo o que você fez? Vem aqui nesses que estão vagabundos? Eu estou passando uma emiguação dessas. Vocês não deviam fazer isso. Vagabundo o quê? 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 O que foi? O que é que foi? A alta do sutiã. Que boca. O que é que você está sentindo? O que está passando mal, do quê? Calma, meu irmão. Calma. Não, meu Deus, não pode sair. O que foi? O que foi? O que foi? Não, não pode sair. O que é que você está indo? Vamos fazer as pazes, meu amor. Calma, meu irmão. Calma. Vem que é quieto. Quieto. Vem que é pra algum jeito. 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 Vamos fazer as pazes. Você fica mal das coronárias, meu amor. Vamos pra casa. Vamos recomeçar tudo. Vamos fazer as pazes. Sim, meu amor. Sim, meu amor. Fazer as pazes. Meu amor, meu chuchu, meu petit biju. Meu chuchu. Meu chuchu. Não, agora? Se nós brigamos e fizemos as pazes, sabe o que nós vamos fazer? O que, meu amor? Aqui não. Pode tocar a chave aqui. Uma segunda lua de mel. Segunda lua de mel, meu amor. Eu e você. Mas, sem a mãe. Sim. Sem a mãe. Bom biju. Vamos? Vamos, bom biju. Avec plaisir. Tamo. Chacou. Tem mulher que é seca. Tem mulher que é seca. Onde é que você vai? Já que a mãe não vai, então.